Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou bad em bugie Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou bad em bugie Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Fanática tipo hooligan Diz pra ela trazer o meu hoodie mano Já deves saber o que se anda a passar Espreita-lhe a sola se há dúvida Vais ver o meu nome tipo Woody mano Mas é o teu nome que ela anda a pisar Da última vez ela trouxe uma amiga no que isso foi dar Quando ficamos os teus boi tu não imaginas Tu não estás a par Da conta que Deus fez Como é que não vês? Estás noutra página Bro tu estás é uma lástima E eu tô como? Tô no topo Já fiz muito Sabe a pouco Quero mais Quero muito Boi calçado Tipo a fuga Bolsos gordos A luta assume Os teus papos Não dão frutos Esse abate boi tu só te iludes Tá no teu quarto a mandar minutos Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou bad em bugie Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo o Liga Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou bad em bugie Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo o Liga Ela é fanática É uma Betty Assim ela mata um gajo Assassina em série O que faz com o maxilar Merecia um Grammy Ela sabe encaixar Tamos tipo Tetris Baza baza pra Paris Nós um quarto e Netflix Mas nem vamos ver séries Eu sei bem que tu queres isso Vou-te fazer dar backflips Vou-te dar notas para tu contar Vou-te dar histórias para tu contar Tantas memórias para tu guardar Ela quer estar convencedor Tenho a patente para esse posto Vai com um gajo para onde for Doente atrás do meu pó de dor Gucci no cor Eu tô tão fresh Pago uns esforços A mina é flex Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou bad em bugie Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou bad em bugie Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan 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 Obrigado.